Bom rapaziada, começando mais um videozinho, deixa eu falar pra vocês, olha o que que chegou pra nós Pera, 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 dá o like aí e vamos pro vídeo, pu! Bom rapaziada, então vocês viram aí que chegou o pinhão, mas por que que chegou o pinhão? Chegou um pinhão com 15 dentes, saca só, tamo aqui mexendo a top, desculpa a bagunça aí galera, tá tudo bagunçado aí que nós tamo mexendo geral, vocês conseguem ver? Olha a relação, já instalei o pinhãozinho aqui, beleza? E essa é a novidade, o original dela é um pinhão 14, deixa eu ver onde que tá, aqui, folha de caderno do ano passado Esse aqui é um pinhão 14 e esse aqui é um pinhão 15 Ela vai ganhar em média, pelo que eu já vi nos vídeos, uns 10km de velocidade final Com um pinhão maior ela perde a arrancada, só que ela ganha a final Então, tô fazendo esse projetinho aí, limpando toda a relação Se não, troquei o pinhão, vou dar mais uma revisada Talvez vou pintar os para-lama, já dei uma, essa pisca não tá funcionando já, arrumei também Então é isso aí, essa semana a top tá parada Tá aqui só pra gente fazer uma geralzona nela E vamos que vamos né, vamos ver qual que vai ser o resultado desse pinhão 15 dentes E rapaziada, eu já mandei fazer as camisetas do canal, beleza? Então, durante a semana eu vou buscar as camisetas, se der eu gravo, se não der eu só gravo depois Mas vocês vão ficar cientes de quando chegar a camiseta Então eu fiquei esperto aí que assim que chegar a camiseta eu vou lançar uma... Vamos ver, vamos ver Vamos ver como que vai ser, se der tudo certo Vou lançar uma promoção pra vocês, beleza? Então, você que é novo, se inscreve aí pra você acompanhar o canal Ativa o sininho pra você receber as notificações do vídeo Se você é inscrito e não ativa o sininho, ativa o sininho pra você receber as notificações do vídeo Tá ligado né? Dá aquele like pra fortalecer nós Vamos que vamos rapaziada, valeu pelos mais de 750 inscritos E é isso aí rapaziada Vamos ver qual será o resultado do nosso projeto E é isso aí, valeu, falou, fui! Bom rolê a todos!